Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E vamos jogar então a demo deste grandioso jogo, eu vou dar start, vamos assistir a cena inicial e vai! Ok povo, estamos dentro da luta de Hashirama e Madara, infelizmente isso é a única coisa que a gente tem na demo Diferente de outras demos da franquia Storm, a gente não tem como selecionar uns personagens e jogar no sistema de luta padrões do jogo Porque aqui a gente tem esse momento aqui que tecnicamente falando é o sistema padrão Mas já mostra várias das novidades que o Storm 4 está tendo Mano, esse jogo aqui, sem sombra de dúvida, ele é o jogo de anime mais lindo que a gente tem atualmente É um jogo bonito demais, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita explosão Eu deveria bater palma para a CyberConnect, mas eu não posso bater palma para ela que eu estou jogando, né? Então é um negócio meio complicado, uma testada aqui no controle, né? O que eu posso fazer é testar Ai, machuquei, agora testa, mas beleza Vamos lá então, vamos bater para cima do Madara E meu povo, essa demo aqui mostra o grande potencial que a CyberConnect ainda pode trazer para a franquia Storm Vocês sabem que eu trouxe recentemente lá para você se lembra um pouco do Ultimate Ninja do Playstation 2 Eu já trouxe aqui no Eitor Games a série do Storm 3 E eu, claro, pretendo trazer do Storm 4 Porque, mano, eu simplesmente amo, amo mesmo a franquia Storm Essa série, além de qualquer coisa, ela é um excelente jogo de luta Você que não gosta de Naruto, você pode gostar do jogo Porque ele tem uma mecânica de luta do lado X Beleza Ele tem uma mecânica de luta muito, mas muito foda Olha só isso aqui, cara Que de uma cena para outra você já volta para o gameplay Agora sou eu que estou batendo, tá? Mano, isso é muito irado, entendeu? No momento que você recebe um ataque, você já pode esquivar E logo em seguida você já emenda um ataque A cena volta para o gameplay E tudo flui muito bem, cara Sério, esse jogo aqui, quem está acompanhando a franquia Storm Sabe que as notícias do Storm 4, no caso Sabe que esse jogo aqui vai ter muitas melhorias Em questão de destruição de cenário, destruição da roupa dos personagens Ele promete, sem sombra de dúvida, ser o jogo do Naruto mais completo Com mais cenários de personagens Muitos seguem essa teoria de que esse vai ser o último jogo da saga Naruto Storm Que vai lançar Eu acho pouco provável que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o Naruto tem muita coisa a acontecer Eu acho que o Storm 5, 6, 7 Vão sair sem sombra de dúvidas Porque Naruto, cara Naruto ele segue uma analogia que tem One Piece, Dragon Ball E vários outros animes E ele para de lançar qualquer coisa dele Mas ainda assim Mas ainda assim A gente consegue ver muita coisa saindo O Dragon Ball, cara O Dragon Ball, depois de muito tempo sem lançar nada Lançou o Super agora Mas antes disso Saiam toneladas e toneladas de jogo, véi E o Naruto vai ser a mesma coisa, tá ligado? Pode não ficar saindo nada O Kishimoto pode se distanciar da série completamente Pode começar a sair uns spin-offs Nada a ver Tipo Dragon Ball GT Que o Akira ajudou em alguns designs Mas o enredo não é nada dele, entendeu? Então tipo, pode começar a sair algumas coisas assim Mas Mano, esse bagulho é muito foda de quebrar armadura É muito foda, véi E com isso você toma mais dano, tá? O seu personagem fica mais frágil sem a roupa É um dinamismo muito grande que a CyberConnect cria, véi Puta que pariu Então a gente vai sim ver muitos outros jogos da franquia Storm Naruto não vai morrer, cara Naruto não tem como morrer Porque ele criou uma legião de fãs muito grande, cara Sabe, é tipo muita gente mesmo É um negócio massivo, véi Toma na cara Caramba, agora que eu tô chegando no HP final Cheguei, tá quase morrendo já Vai, meu filho Vou continuar carregando aqui E começando a pôr Olha, esse momento aqui, mano É muito foda Infelizmente isso aqui só tem essa boss battle na demo Pra mim Cês sobram de dúvidas É uma das demos mais fracas Ela não é ruim É uma demo muito, muito foda Mostra uma excelente batalha Mas ela é fraca Porque não deixa você escolher alguns personagens E fazer um jogo no sistema tradicional, né? Então é meio sem graça Ele vai se afastar pra atacar Vou ficar parado aqui, vai Vamos lá, meu filho Noh, meu filho Vinh Ron O que é isso? 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 Sim! o boss de Naruto, cara, sério, Frank Storm só tem Bero Boss, foda, né, velho? Puta que pariu, mano, olha isso aqui, velho! Isso aqui só é eu jogando, cara, a sensação de poder que você tem é muito alto, cara! Toma uma cara aqui, mano! Não, sério, sério, eu tenho que bater palma pra saber o Conect, mas eu não consigo, vou tacar minha metralhadorinha aqui, cadê minha metralhadorinha? Ahim, metralhadora! Toma na cara, palhaço! Mano, mano, sério, caramba, eu não quero muito jogar esse jogo, velho! Então pra mim, essa aqui não é uma demo ruim, é uma demo muito boa, você pode baixar ela na PSN japonesa, tá? Eu não sei se ela já saiu nas outras PSN, era pra eu trazer esse vídeo ontem, mas não deu tempo, então eu só consegui gravar hoje, mas ontem mesmo eu já tinha jogado a demo, como eu falei, essa é a segunda vez que eu tô jogando ela, e já me acostumei de novo com o sistema de controle, claro que é um pouco diferente, esquiva! Agora é X! Toma na cara! E é que eu já volto, tá? Olha isso, mano, mano! Cara, isso é muito da hora, logo em seguida já sou eu de novo, caramba! Nossa senhora, tomei uma porrada muito grande! Nossa filha da mãe! Vamos devagarinho! Toma, Kamehameha na cara! Whatever! Sai, sai! Sai! Acho que são 3 em 3 que ela ataca, né? Aí a coloração vai sumindo pra gente poder passar por cima! Ai, não pegou! Nossa, ainda tomei uma na cara! Você é louco! O cara falou que se acostumou com os comandos e virou um retarda de novo, né? Então essa aqui é uma demo pra mim que é a mais fraca, na minha opinião, referente a todas as demos que a gente já teve da franquia Storm, mas ela é muito foda, tá? Não tô dizendo que o jogo tá ruim, o jogo tá incrível, sem sombra de dúvidas é o jogo do Naruto Storm que mais promete, tô dizendo que você não pode escolher um personagem, então fazer um sistema de batalha normal, né? Você só tem essa Battle Boss e aí fica meio sem graça, né? Porque soa que... soa menos divertido porque você não pode simplesmente pegar e enfrentar com um colega seu, né? Se não me engano era a demo do Generations que você podia botar até dois controles, sabe? Era bem da hora, velho! Você podia ficar jogando muito a demo até o jogo lançar e aqui não dá, né? Porque aqui você vai ter que fazer as mesmas coisas toda santa hora, tá? Aí fica um pouco chato. Mas whatever! De qualquer forma, esse jogo aqui promete muito, tem que dar um golpe final aqui pra poder tirar a espada. Toma, cara! Arranquei a lâmina, no problem. A gente pode pegar ela pra usar agora, né? Deixa eu me afastar aqui. Mano, caramba esse jogo aqui tá muito lindo. Meu Deus! Que jogo incrível! E ele vai vir sim, dublado em português do Brasil, né? Eu não sei se muitos de vocês estavam sabendo dessa notícia, mas sim, esse jogo vai vir completamente em português tanto em legenda quanto em questão de dublagem eu não sei por que dublar o Naruto aqui no jogo, no caso, porque a dublagem do Brasil não é tão conhecida assim. Eu não tô dizendo que ela é ruim e ela é muito boa, cara. Não fala... Não, sério, povo. Quem fala mal da dublagem do Naruto é questão de costume, povo. Vocês estão acostumados com a dublagem japonesa, inclusive eu também, mas a dublagem brasileira é muito boa, cara. Tem excepcionais dubladores. Eu pago muito pau pra dublagem do Naruto. É realmente muito, muito, muito foda, velho. Funciona bem demais. Só que como a dublagem, ela... Eu tenho que pular pra cima dele agora pra não deixar ele utilizar essa pucara de chatote. Toma, círculo na cara, palhaço! Toma, 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 toma! Tem, pichinoro! Que a gente vai sacar, né? Aí a gente desfaz o ataque, né? Menos mal. Dá pra se afastar agora. Sai! Filha da mãe. Mas mesmo assim, eu gosto... Eu mesmo assim, eu tô gostando da ideia de ter a dublagem, tá? Eu apoio a dublagem de qualquer jogo, inclusive do Naruto. Então, quando o jogo sair, vocês com certeza podem esperar uma série aqui no canal, podem ficar tranquilos que eu vou fazer série de Naruto Storm 4 sem nenhum problema. Se você tá pensando em assistir o jogo em algum canal, saiba que aqui vai ter o jogo e eu pretendo trazer tanto uma série dele legendado, quanto uma série dele dublado. Vão sair dois vídeos por dia de Naruto das mesmas partes. Uma parte fazendo ele legendado e uma parte fazendo ele dublado. Pra quem quiser assistir dublado, puder assistir também. Ou simplesmente tiver na curiosidade de saber como é ele dublado, né? Então, pra mim vai ser simplesmente incrível poder trazer esses dois lados da mesma moeda, né? Ver como é que tá a tradução e ver como é que é o sistema original do jogo, né? Como o jogo foi consumado acontecer... Eita! Pra cima agora, né? Pra cima, ok. Oh! Desculpa, povo! Peraí, vamo voltar! Pentei, deixa eu querer! Pentei, deixa eu querer! Pentei, deixa eu querer! Vámona! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, povo, obrigado por jogar a demo de Naruto Storm 4 Esperem mais informações em breve, talvez seja isso E whatever, um grande abraço a todos vocês Espero mesmo que tenham gostado desse vídeo Se possível, deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou e até o meu próximo vídeo Comentado! Curtiu o vídeo? Deixa o gostei aí embaixo então E acompanhe o outro que está passando na tela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL